A gente tem imagens aqui, inclusive uma matéria de pessoas acusadas de terem praticado um furto à residência na região sul da nossa cidade. A polícia está tentando localizar esses criminosos. A imagem enviada pela vítima não mostra o momento exato do furto, mas nela aparece o veículo em frente à casa e a fuga minutos depois. As imagens foram divulgadas pela polícia militar com o intuito de localizar os criminosos. O furto aconteceu no último dia 21, na rua Maria Muraneto Matias, no Jardim das Araucárias. Essa vítima esteve nos procurando, nos trouxe algumas imagens de vídeo monitoramento da sua residência e das residências vizinhas, onde flagram as ações desses criminosos que se utilizaram de um veículo Corsa Classic. As placas foram repassadas e é claro que a gente orientou ele a procurar a delegacia local, que é competente pelas investigações. As placas foram repassadas, se trata de um veículo quente e isso irá direcionar as investigações da polícia civil. A polícia ainda não sabe quem são os acusados. Os marginais estão sendo investigados em outros crimes em Londrina e região. A delegacia irá checar essa placa, irá realizar diligências. Até mesmo esse veículo, muitas vezes a gente se depara com esse tipo de ocorrência, esse veículo foi passando de mão em mão e não foi realizada a transferência. Mas isso é facilmente, fácil de investigar e chegar até o proprietário original. E é claro que esse proprietário original, essas pessoas por quem esse veículo foi passando, terão que se explicar e justificar por quê. Porque a pessoa que passa um veículo, ela está transferindo, ela está correndo esse risco de receber todas as notificações de trânsito que vão ser originadas. E também, se esses carros são utilizados para cometer crimes, roubos e furtos, elas estão correndo o risco de responder por isso. O prejuízo ao morador foi enorme. Diversos aparelhos eletrônicos foram levados da casa. Foram levados objetos de uso pessoal e de trabalho desse rapaz. Notebooks que são utilizados na empresa dele, notebooks de utilização pessoal, videogames e diversos outros eletrônicos. Portanto, esse rapaz está desesperado e necessita, urgente, da recuperação desses materiais, pois se tratam de objetos de seu trabalho para o seu ganha-pão. Se você, de repente, sabe onde estão esses bandidos, ligue para a polícia. Infelizmente, até agora, nem sinal deles.